Muito bem, vamos continuar o nosso título 4 do livro 2º, Administração Tributária. Agora, na nossa parte 3, vimos na parte 1 a questão da fiscalização, os artigos 194 e 200, na parte 2 a questão da dívida ativa, dos artigos 201 até 204 do CTN. E agora vamos tratar da certidão negativa, nessa nossa parte 3 de Administração Tributária. Ora, o que vem a ser uma certidão negativa? Se relativam a pessoa física ou jurídica, de que não existe nenhum tributo sendo devido por essa pessoa, ou se relativam a um bem que não incide nenhum tributo sobre aquele bem. Vencido. Essa é a certidão negativa emitida por União, Estados, Distrito Federal, Municípios, todos dentro das suas respectivas atribuições. Maravilha. Então, vamos dar uma olhadinha no primeiro artigo a respeito da nossa certidão negativa. Artigo 205. Uma palavrinha importantíssima. A lei, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei, poderá exigir que a prova de quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita através de certidão negativa. Vamos dar uma paradinha. Então, a lei, a lei é que pode exigir a certidão negativa para alguma atividade ou prestação de serviço ou fornecimento de mercadoria, seja lá o que for da empresa. A lei, a lei, a lei. O pedido. Maravilha. Então, desse caput do artigo 205, desse grande caput, eu só quero que vocês lembrem de uma palavrinha. Lei. A lei é que pode exigir que a quitação de uma... A prova de quitação de um tributo seja feita através de certidão negativa. Muito bem. Então, aí vem o parágrafo e determina o seguinte. A certidão negativa será expedida nos termos em que tenha sido requerida e aí vem o prazinho. Será fornecida dentro de dez dias. Não existe a expressão dia útil no Código Tributário Nacional, já falei isso. Se o taradão colocar dez dias úteis, está errado. Não existe no CTN a expressão dia útil. Então, será expedida dentro de dez dias da data da entrada do requerimento na repartição. Ok? Então, vamos lá. A lei, a lei, a lei pode exigir certidão negativa expedida a vista do requerimento do interessado que contenha informações para a identificação da pessoa, o domicílio fiscal, identificação do ramo ou do negócio ou atividade e identificação do período ao qual se refere o pedido. E sempre expedida dentro de dez dias. Agora, na verdade, hoje a maioria das vezes, quando a certidão é negativa, e você vai entender por que eu estou estabelecendo essa diferença, certidão negativa, ela é via internet, você consegue na hora. Agora, se não tiver dívida, vai aparecer lá a certidão e você consegue e não precisa nem ir na repartição fiscal para isso. Mas, de qualquer maneira, se for o caso de ir na repartição, nós vamos ver em quais circunstâncias isso pode acontecer. A Fazenda Pública tem até dez dias para emitir a certidão. Súmula 446 do STJ. Declarado e não pago débito tributário pelo contribuinte, lançamento por homologação. O cara pagou, declarou e não pagou. É legítima recusa da certidão negativa ou positiva com efeito D negativo. Ô, Boba, o que é certidão positiva com efeito negativo? Nós já vamos conhecer. Mas o que determina, em resumo, a súmula 446 é aquela velha história que nós já vimos antes. Uma vez declarado pelo STJ o que ele deve e não pago, certo? Já pode entrar com execução fiscal, nós já vimos. E, portanto, já não mais será expedida a certidão negativa. Embora não tenha havido formalmente o lançamento constituindo o crédito tributário, nós já sabemos disso. Ok? Essa é a súmula 446. Depois o STJ diz o seguinte, não se admite a responsabilidade objetiva, mas subjetiva do sócio. O que é a responsabilidade objetiva? É aquela que independe da intenção. Então, no caso do sócio, a responsabilidade é subjetiva, depende dele ter praticado algum daqueles detalhes elencados lá no artigo 135 do CTN, responsabilidade por infração pessoal, por infração, que nós já vimos. Ok? Então, é uma responsabilidade subjetiva, depende da intenção dele. Então, não se admite a responsabilidade objetiva, mas subjetiva do sócio. Não constituindo infração à lei o não recolhimento de tributo, sendo necessária a prova de que agiu mesmo o sócio dolosamente com fraude e excesso de poderes, excepcionando-se a hipótese de dissolução irregular da sociedade. Então, vejam como a todo momento nós estamos lembrando do artigo 135, aquele artigo da responsabilidade por infração. Na verdade, 135, 137, que tratam da responsabilidade por infração. Quando o indivíduo agiu com excesso de poderes, a lei, estatuto, etc. Todas aquelas situações previstas lá no artigo 135, muito importante, a todo momento nós estamos nos referindo ao artigo 135, porque ele permite o redirecionamento da execução fiscal da empresa para o sócio, por ele ter praticado infração. Então, há necessidade de comprovação de que ele agiu. E aí continua a STJ, não se tratando de responsabilidade objetiva, tem o sócio na qualidade pessoa física direito a certidão negativa de débito. Ora, então, como a responsabilidade não é objetiva, é subjetiva, depende da prova de que o sócio teve responsabilidade naquilo, o simples fato da empresa estar devendo não significa que o sócio não possa obter uma certidão negativa. É lógico que ele vai obter a certidão negativa porque o simples fato da empresa estar devendo não atribui a responsabilidade a não ser que ele tenha praticado aquelas infrações do artigo 135 e aí, por isso é que a responsabilidade é subjetiva, depende da intenção, depende dele ter praticado aqueles atos. Não é objetiva, a responsabilidade objetiva é aquela que independe de qualquer coisa. O artigo 136 do CTN determina que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade prevista no CTN, ela independe da intenção do agente, mas no caso do artigo 135, ela depende da intenção, depende do sócio ter agido de uma das formas previstas nos incisos para que possa lhe ser atribuída a responsabilidade, lhe ser redirecionada a execução fiscal para ele, etc. Ok? Maravilha. Vamos lá, mais detalhes. Não tem encabimento a recusa de expedir certidão negativa de débito tributário a uma sociedade somente porque um dos seus sócios é integrante de outra firma devedor do Fisco. Rora. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação estou aqui para convidar vocês para a nossa caminhada junto à aprovação do concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Estado da Bahia, Cefaz Bahia 2018. Concurso esse que já foi autorizado, concurso esse que nós estamos aguardando a publicação do edital com muita ansiedade. Se Deus quiser, esse ano vai ser publicado esse edital. Olha, detalhe, gente, esse nosso curso aqui é um pré-edital. Um concurso como esse de auditor fiscal, gente, ele é muito complexo, são várias disciplinas. Se você não estiver estudando com antecedência, com planejamento e foco, pode ter certeza que você vai ser mais um na multidão. E, claro, nós aqui da LAConcursos, nós temos uma metodologia de ensino chamada de Personal Coach, Personal significa pessoal e Coach significa treinador. Você vai ter um programa de estudos específico e focado no concurso Cefaz Bahia aqui na LAConcurso. O nosso curso, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 60, você terá direito a 180 dias de acesso. Durante esse período, você vai ter direito a todas as atualizações a custo zero. E detalhe, vamos supor, você se matriculou hoje, se Deus quiser, o concurso vai ser publicado. Foi publicado daqui 15 dias. E o conteúdo do curso do pré-edital é diverso do conteúdo do pós-edital, você fique tranquilo, porque dentro do prazo de acesso, nós iremos atualizar a custo zero. Nós aqui da LAConcurso, em 2018, no nosso plano estratégico, nós tomamos a decisão de entrar de cabeça nos concursos de carreiras fiscais. E, com isso, nós já temos no site publicado da LAConcurso Cefaz Goiás, temos aí Cefaz Goiás, temos Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. Já temos cinco cursos de carreiras fiscais em andamento aqui na LAConcurso. Se está certo, quer saber mais, se inscreva no nosso canal, siga lá no nosso Instagram, porque no Instagram nós temos todas as segundas-feiras uma live que nós falamos sobre carreiras fiscais com o professor André Fantoni, que ele é fiscal também, auditor fiscal, ele é um grande especialista, um coach específico de concurso de carreiras fiscais. Bacana, meus amigos, espero vocês. Fui, tchau. Fui, tchau.